Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo do canal Desde 2018 nós não temos um campeão super dominante na categoria Men's Physique Aquele cara que todo mundo olha e diz Esse é o padrão da categoria De 2018 pra frente, muitos dizem que a Men's Physique começou a ficar bagunçada e se perder Uma hora caras enormes eram campeões Outra hora, caras menores e mais estéticos eram campeões E o último grande campeão dominante da Men's Physique Foi o 4x Men's Physique Olympia de Army Buendia Que ganhou 4 títulos consecutivos De 2014 a 2017 E ditou o ritmo e padrão da categoria Men's Physique por muito tempo Quando ele se aposentou em 2018 Nenhum outro atleta conseguiu ser tão dominante Brandon Hendrickson que é 3x campeão Ganhou em 2018, mas logo em 2019 perdeu para o Raymond Edmonds Depois ganhou em 2020 e 2021 E em 2022 Aaron Banks venceu ele Ou seja, o Brandon foi duas vezes destronado Há um consenso no cenário que Buendia é o melhor Men's Physique da história E o seu retorno aos palcos do Olympia esse ano vem gerando muitas especulações Há quem diga que Buendia pode voltar brigando pelo título pela sua história Mas também tem gente que coloca ele fora até mesmo do top 10 Hoje Buendia deu uma prova a todo o cenário de que ele não pode ser subestimado Em seu Instagram, Jeremy Buendia postou esse vídeo mostrando seu shape atual Faltando 17 dias para o Mr. Olympia Com uma linha de frente muito boa E uma cintura extremamente fina E esse vídeo simplesmente bugou os fãs do esporte Até mesmo outros atletas exaltaram Buendia O Reels dele até a gravação desse vídeo já tinha passado de 2 mil comentários E tinha mais de 65 mil curtidas em poucas horas Lá no nosso Instagram, nós também postamos essa atualização do Buendia E quase que todo o público brasileiro exaltou o atleta Dizendo que não dá para duvidar de um 4x campeão Dentre esses comentários na nossa postagem O brasileiro Edivan Palmeira comentou Abre aspas Jamais subestime um 4x campeão do Olympia Fecha aspas E o seu comentário teve mais de 400 curtidas por lá Mas e aí meus amigos Será que Jeremy Buendia em seu retorno pode sonhar com o 5º título? Ou vocês acham que ele estará aí no primeiro confronto entre os 6 primeiros? Ou vocês acham que nem isso? Quais são suas expectativas para ele? Comentem aí Outra coisa que a galera estava comentando muito em nosso post Era marcando o coach Arthur Pereira O Arthur que vem se destacando muito em 2023 Tendo muito sucesso com atletas da Men's Inclusive o Emmanuel Costa é o seu principal atleta E também vai estar nos palcos do Olympia este ano A galera estava marcando o Arthur Porque recentemente lá no MonsterCast O Arthur havia dito que o Buendia não entraria nem no top 10 do Olympia este ano Porque a era dele já passou E que apesar dele ter sido referência para todo mundo Hoje em dia não bateria de frente com os melhores do Olympia Nós entendemos o ponto de vista do Arthur Afinal o Buendia é um incógnito Porque não compete desde 2018 E não sabemos como ele vai ficar lado a lado com os caras Mas o homem tem uma legião de fãs E aparecendo tão bem nas atualizações É um prato cheio para os fãs cobrarem o Arthur pela declaração dele Confiram aí o que o Arthur tinha dito sobre o Buendia E suas expectativas para o top 5 da Men's Olympia Naquele MonsterCast em questão Cara, no top 5 aí vamos botar Banks, Brandon Em ordem, em ordem Em ordem, você falando? Não, vamos pro show dele primeiro Em ordem Vamos lá, top 1 Banks Você gosta do físico do Banks? E aí, qual o seu opinião do físico do Banks? Que é meio polêmico aqui É, a gente não é muito fã assim da... Também não sou muito não Aí ó, mais um, vez em um E é um cara que entende É, mas não é difícil Não é especialista de sofá De discordar Não precisa nem ser especialista, né? Não, não é categoria, não acho não A gente tem físico mais estético ali Muito mais bonito Eu acho que é muito... Um braço geral Um bração Um bração muito grande E o ombrão também acho que passou do ponto É, braço... Braço é... Eu acho fino pro restante do corpo Sei lá, é esquisito O cara era pra jogar NBA, cara O cara tem uma envergadura de 3 metros, pô Não me agrada não, mas... Ganhou, faz o quê? É o Sheik, né? É o que ele tem É Banks, então... Banks, Brandon É... Acho que o Brandon eu fico mantendo o segundo Não, deixa eu ver Acho que fazendo um top 5 aí Banks, Brandon É... Tem o... O Edivan Manuel e Diogo Acho que dá pra gente ter esses 3 aí já no... No top 5 aí 3 3 brasileiros 3 brasileiros no top 5 É... E aí? É pra ser polêmico, mano Eu acho que o Edivan Já entra no... Já entra no top 3 ali já Você acha que o Edivan já tá num nível que tá... Sim Se apresentar o que vem trazendo Se continuar nessa pegada É, naquela mesma pegada ali Um pouquinho mais refinado ali desse último campeonato Acho que ele já consegue brigar ali Porque depois que ele foi pro Cants Ele deu um... Deu, deu Deu um novo salto É E a ideia do Emanuel é Primeiro... Primeiro Olimpo é de ser visto ali Comparado lado a lado ali Tem isso, né? Comparado lado a lado ali Eu sei que... O problema é ser visto Eu sei que se botar lado a lado com os caras ali Tem condições de... De entrar no top 5 tranquilo ali É, tem que ser visto É, tem que ser visto Talvez o Jason tá participando da live aqui O Jason é um cara que manja dos mains, né? E gosta de falar dos mains Banks, Edivan Ele falou aqui, ó Banks, Edivan, Diogo, Brandon e Buendia Já vai ter o Buendia Que isso é maluco? O Buendia não é entre os 10 Pode me cobrar É mesmo? Pô, parece uma criança, pô Já foi Não, ele tá grande, pô Não, já foi Já foi referência pra todo mundo Não, esquece Nem 10 Nem entre os 10 Mas é o Buendia Não, é o Buendia O que pode não acontecer com o Manuel Pode acontecer tipo assim Pô, é o Buendia Não, vai ser visto Mas lado a lado com os caras lá Só se forçarem muito a barra Não dá, irmão A diferença é muito grande Ficou muito tempo parado Ele não ficou um tempo parado Se preparando, irmão Tá ligado? Ele ficou um tempo parado Largo Aposentado Aposentado E agora resolveu voltar Também acho Concordo com a tese do Arthur Não sei Vai ser visto Eu acho que é o Buendia Eu acho que é o Buendia Não vai ser visto Não vai entrar Eu acho que o top 10 Eu vou tentar É, eu acho que dá Vou botar em décimo Pronto Vai entrar em décimo Pra valer a ida É, vai entrar em décimo Pra causar ali A chamada Mas é Pô, mas você imagina Você botar o Buendia Aqui assim E aí você bota os caras Do lado, irmão Tá maluco, irmão Isso aí só foi no tempo do ar É, não foi Cara, eu acho que é a linha dele Eu acho que é a linha dele Ali naquele último dele Ali no Que tem até ele com uma bermuda Azul, acho Cara, o shape dele ali Era tipo assim A perfeição da MENXZ Era aquilo ali Só que o esporte evoluiu muito A categoria evoluiu muito Mudou muito E o cara ficou pra trás, irmão O Jason falou Vamos forçar É um concurso É Ah, mas eu Deixei de ser Mas o Olimpia Eu prefiro não acreditar nisso não É Prefiro não acreditar nisso O que é o cara 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 Tchau, tchau.